Foi há muitos anos quando encontrei pela primeira vez o Malvado Barry. Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Não. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava navegando em meu barco preferido, Hilda, quando vi pela primeira vez o Malvado Barry. Naquela hora, eu decidi que tinha que pegá-lo. Eu teria que ser o pescador que o levou para casa, para o jantar do maior peixe da história. Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava. Queijo. Queijo? Queijo. Coloquei um pouco de queijo no anzol e o Barry foi fisgado imediatamente. Acontece que ele era mais forte que meu antigo barco, Hilda. O Malvado Barry arrastou meu pobre barco, Hilda, por todo o lago. E quando acabou de fazer isso, ele o devorou. Devorou, Hilda? Que coisa horrível! Foi mesmo! Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não. Primeiro foi Doris. Depois Peggy, teve Abigail, Fifi e Trixie Bell. Sem contar a Sabrina, Vicky e Miss Bubo. O Barry devorou todos. Eu tentei pegar o Barry várias vezes, mas ele sempre foi mais forte. Então foi por isso que sumiu todo o queijo? No final eu desisti. O Malvado Barry continua a solta pelo lago. Incrível! Eu tomei uma decisão real. Temos que pegar o Malvado Barry e comê-lo com fritas! Oba! Para onde nós estamos indo? Baba Plum, qual é o primeiro trabalho que farei hoje? Vai lançar o barco do Andy, sua majestade. Como é que você lança um barco? Vou te mostrar. A princesa Holly e o rei Tistel. É agora que eu faço o discurso. Parabéns, duendes, por construírem este barco. Ele parece ser muito bom. E tenho certeza de que vocês gostarão dele. Uma beleza. Agora nós quebramos uma garrafa de suco brilhante das fadas na lateral do barco. Mas onde está o suco das fadas? Desculpe, majestade. Estamos muito ocupados hoje. Oi, Holly! Oi, Ben! Tenho que correr para a próxima entrada. Tchau, Holly! Tchau! Eu declaro este barco do Andy muito bom e verdadeiramente lançado. Papai, e agora? O que a gente faz? Apertamos mãos e fazemos perguntas. Olá, o que você faz? Eu forjo metal, sua majestade. É muito interessante. Olá, e você, o que faz? Eu sou o cozinheiro do barco, sua majestade. Puxa, legal! Interessante! E você, o que você faz? Eu sou o capitão, princesa Holly. É muito interessante também. Papai, nós podemos passear de barco? Por favor. Boa ideia, Holly. Nunca experimentei navegar numa coisa desta. Capitão, seria possível navegarmos, por favor? Seria uma honra, vossa majestade. É muito bom, papai. Sim, é muito bom. Não sei por que nunca fiz isso antes. Quando vamos almoçar, babá Plã? Não há tempo para almoçar, sua majestade. O senhor é jurado da competição de frutas e vegetais das fadas. Como é que você faz isso, papai? Como eu faço isso, babá? O senhor escolhe o maior. A princesa Holly e o rei Tistel. Aqui estão os sinalistas, sua majestade. Este é o tomate. Ah, muito grande. E este é o morango. Também muito grande e... Vermelho. Agora eu tenho que fazer um outro discurso. Parabéns, pessoal, por cultivar essas coisas. Tudo me parece muito grande. Agora, sem mais demora, eu declaro que o vencedor é... O tomate. Ou, talvez, o morango. Não, não, o tomate. Papai, elas estão usando mágica. Sim. Isso sempre acontece. E por que nós não vemos qual deles é o mais gostoso, papai? Que ótima ideia. Vamos prová-los. Pode ser o nosso almoço. Primeiro, o prato principal, o tomate. Hum, delicioso. Agora, de sobremesa, o morango. Hum, delicioso. Sim, sim. Os dois são deliciosos. Os dois ganharam. É o mesmo! Então, cadê o troféu? Espero que não seja tarde, majestade. Não, você chegou na hora. Muito bem. Excelente. Ah, Lu! Se vocês quiserem ajudar, podem trazer algumas folhas para ela comer. Então, se quisermos ajudá-la a voar, temos que achar mais folhas? Exatamente. Ela precisa comer muitas e muitas folhas. Por quê? Você vai ver. Primeiro, juntem as folhas. Tá bom. Vamos ver quem consegue trazer mais folhas. Tá legal. Vamos lá. Ah, você acha que demos folhas demais para a Betty comer? Sim. Acho que ela está um pouquinho... gorda. Desse jeito aí, ela nunca vai voar. Bem melhor. Ela está com um bom peso agora. Ah, papai. Como isso pode ajudar a Betty a voar? Você vai ver. Para casa! Ah, é a Baba Plum me chamando para casa. Ben! Para casa! Meu pai está me chamando. Até amanhã. Até amanhã, Ben. Boa noite, Betty. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. Amora. Açúcar. Limão. Gota de orvalho. Baba de lesma. E, finalmente... Arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero. Glug, glug, glug. Arroto de sapo. Baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se. É uma poção para esfregar nos pés. Não é para beber. Ninguém beberia isso. Oh, nossa. Que ruim. Que gosto horrível. Papai, você não devia ter bebido isso. Hã? Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa. Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para careca. Mas devo dizer, sua majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem. Aba, blá. Eu acho que meu resfriado se foi... Ah, Tim. Oh, peguei o resfriado do rei. Oh, pobre babá plão. Agora vou cuidar pessoalmente para que melhore. Podemos ajudar também? É claro que podem. Quanto mais, melhor. Ah, ah, ah. Bem-vindos aos Jogos dos Duendes. Por favor, lembre-se das regras dos duendes. Sem trapaça e sem... Com licença, por favor, Princesa Fada, passando. Continue, senhor duende. Ah, bom dia, professora Plum. Bom dia. Especialmente para as... Fadas entre nós. Devo lembrar a todos que não é permitido nenhum tipo de mágica. E é absolutamente proibido voar. Poxa vida, eu estava certa. Isso vai ser entediante mesmo, Robin. E agora o nosso primeiro evento. Corrida. Olha, é o Ben. Em seus lugares, preparar... Já. Ben, vamos lá, Ben. O Ben não pode me ouvir. Vamos dar um jeito inútil. Com licença, obrigada. Tente isso, Princesa Rola. Ben! Ben! O quê? Vamos lá, Ben! Corre, Ben! Eu tenho os ouvidos muito sensíveis. Desculpe, duende é seu sábio. O duende Barnaby é o vencedor. Viva! Viva! A princesa Rola e o rei T-Stone. Viva! Olhem! O senhor duende já trouxe os instrumentos musicais. Oi, Rolly. Essa foi a última entrega do meu pai. Agora nós podemos brincar. Você pode ter terminado. Ben, mas eu ainda estou trabalhando. Rolly, é hora do seu discurso. Olá. Vocês parecem ótimos. E espero que se divirtam dançando hoje. Excelente, realmente. Excelente, realmente. Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil. Temos que ficar sentados sem dormir. Em homenagem à sua majestade, apresentaremos uma dança. Que feio. Muito pior. É muito bom. Muito bom. Vem comigo, papai. Vamos dançar. O quê? Mas eu... Bem, está bem. Pode tocar alguma coisa um pouco mais moderna? Tá, tá bom. Eu gosto do seu trabalho, papai. É divertido. Você está certa, Rolly. Trabalho de rei é diversão. É fácil. Qualquer um pode fazer isso. Tá legal. Posso tentar novamente? Não. Se qualquer um pode fazer isso, eu quero tentar. Ah, tá legal. Rolly, empreste a varinha a ele. Mas, mas, os duendes não fazem mágica. Eu gostaria de tentar fazer mágica só uma vez, por favor. Este é o espírito, Ben. Ah, em sapas. Abra a casou, Bedi. Ufa! Por um momento, eu achei que o Ben ia nos transformar em sapas. Abra a casou, Bedi. Ah, não. Puxa, foi mal. Os duendes não fazem mágica. Hum, talvez você só precise de uma pequena ajudinha mágica. Trica, trica, trica. Que esse jovem duende faça mágica. Pronto. Tente de novo, Ben. Ei, sapas. Abra a casou, Bedi. Ei, funcionou. Ei, pássaros. Zabe de Zé. Agora, hein, coelhos. Abra a casá, Bedi. Pronto. Terminado. Ótimo, Ben. Mas você não esqueceu de nada? Ah, o quê? Tem que transformá-las em meninas de novo. É? Ah, está bem, então. Abra a casou, Bedi. Zabe de Zú. Meus parabéns. Vocês duas entenderam? Ah, sim, babá. Eu acho que sim. Ótimo. Alguém mais quer tentar? Sim, por favor. Posso tentar? Não. Que tal uma partida de futebol? Sim, futebol. E as regras são essas. Nada de mágica. Está bem. É? Eu acho que já tivemos muita mágica por hoje. Ah, aqui estamos. O local do piquenique real. Viva! O que é isso? Isso aqui é comida para o piquenique. Quer dizer que você trouxe comida para o piquenique real? Ah, eu trouxe. Provavelmente é algum costume esquisito dos duendes, sua majestade. Que gracinha. Eu trouxe comida suficiente para todo mundo. Obrigada, Ben. Mas as fadas não comem comida de duende. Nós temos a nossa própria comida especial de fada. E aqui está. Ah, mas olha só. A cesta está vazia. Vocês esqueceram a comida. Seu bobinho, não está vazia. É uma cesta de piquenique mágica. Ela pode nos dar o que quisermos. Vamos começar com as bebedas. Eu gostaria de um suco de fada espumante. Cesta mágica, então, galante. Eu quero um suco de fada gelado e espumante. Uau! Sim, jovem duende. É muito impressionante. Ben, talvez você possa pedir as bebidas das crianças. Você pode pedir qualquer coisa que você queira, Ben. Jura? Eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim, o que você quiser. Hum, está bem. Limonada, por favor. Não é um pouco simples e costumeiro? Os duendes gostam de limonada. E eu sou um duende. Mas, Ben, você pode pedir qualquer coisa que você queira de todo mundo. Então, nesse caso, limonada com uma bola de sorvete. Tem certeza de que não quer nada mais exótico? Está bem. Então, eu vou querer limonada com duas bolas de sorvete. Boa escolha, Ben. Cesta mágica, por favor. Limonada com duas bolas de sorvete. Oba! Obrigado, Holly. O Ben não tem um parceiro. Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar. Não! Você já estragou muita coisa por hoje. Por favor, Ben. Eu sei que vou ser boa nisso. Hum, o que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz. Eu sou muito boa em andar com as mãos. Olha só, é que nem a ginástica artística. Então, tá bom. Minha nossa, uma fada? Ora, bolas, o livro de regras não diz que uma fada não pode correr. Em seus lugares, preparar, tchau! Ganhamos! Viva! Minha nossa, os vencedores... São o Duende Ben e a Princesa Fada Holly. Obrigado, Holly. Que isso, de nada, Ben. Quem diria que uma fada venceria a corrida de carrinho de mão? E eu sei fazer isso. Puxa vida! O que foi isso? Foi dança, ginástica e também cara bonita. Olá! Olá, Babá Plum. Eu vim aqui para buscar o Duende Ben. Está na hora de ir à escola. Tá certo. Eu vou... Babá, mande o Duende Ancião subir. Eu resolvo isso. Como queira, Vossa Majestade. Entre! Olá, Princesa Holly. Eu não sou Princesa Holly. Eu sou a Rainha Holly hoje. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Vim buscar o Duende Ben para ir à escola. Espere, Ben. A mamãe e o papai estão fora hoje. Então eu estou no comando de todo o reino. Isto é verdade, Babá Plum? Infelizmente, é sim. E eu acabei de decidir que o Ben não precisará ir à escola hoje. Esta é a lei. Bom, isso é um tanto ou quanto incomum. Na verdade, não haverá aula para ninguém no reino hoje. Não haverá aula para todo mundo? Sim! Essa é a lei. Porque eu sou a Rainha Holly. Como desejar, Rainha Holly, sua permissão. Oh, céus. As crianças ficarão muito chateadas quando souberem da notícia. Crianças, infelizmente, a Rainha Holly acabou de me informar que não haverá aula hoje. Viva! Que barulho é esse? Obrigado! Oh, minha sábia Rainha Holly. Viva! Espere! Hoje será um feriado. E para todo mundo. Até para os adultos. Até para o duende ancião sábio. E a Babá Plum. Não! Ninguém tem permissão para trabalhar. Essa é a lei. Essa não! O Ben sumiu. Agora eu nunca encontrarei o Ben e ele vai ser sapo para sempre. Oi, Holly. Oi, Holly. Olá, Violet. O que houve? É que eu transformei o Ben num sapo e ele sumiu pulando por aí. Ele deve estar no lago. É onde os sapos moram. É claro! Vamos! Vamos até lá procurá-lo. Holly, olha! Tô vendo! Esse deve ser o Ben. Olá, Ben. Eu soube que você foi desobediente e foi transformada em sapo. Você devia ter me esperado como eu pedi a você. É. Pobre Holly ficou muito preocupada. Vai, Violet. Eu acho que esse sapo não é o Ben. Pra mim, aquele se parece mais com ele. E aquele ali também se parece. Ai, são todos iguais. Nunca encontraremos o Ben. Olha, um deles está usando chapéu. O Ben usa chapéu? Hum, eu acho que sim. Holly, você não sabe? Ele é seu melhor amigo. Isso! Ele usa chapéu sim. Oi, Ben. Se for você mesmo, coache agora. Finalmente! Você não faz ideia do que nós passamos pra encontrar você. Olha, Ben, não se preocupe. A Babá Plum já vai chegar aqui e ela sabe o feitiço pra trazer você de volta. Nós não precisamos da Babá Plum. Eu conheço um monte de feitiços. Hum, Violet. Eu acho que nós devíamos esperar a Babá. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Transformar sapos de volta em duendes é muito fácil. Veja só. Sabe dizer, transforme-se agora no que você é. Viu? Eu disse que a consegui. Muito bem, Violet. Ah, isso foi horrível. Eu fui transformado num sapo e comi moscas. Ah, acho que o nosso feitiço não funcionou tão bem assim. Ah! Ah! Então, o que as pessoas comem no feriado? Sorvete! Isso! É isso! Vocês todos vão tomar sorvete! Olá! Obrigada! Obrigada, Roly! Aonde estamos indo? Pra cozinha! Podemos usar o caldeirão da Babá Plum pra fazer o sorvete. Ah! Você vai fazer o sorvete com mágica, Roly? Mas é claro que eu vou. Mas, Roly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abra-cadir, abra-cadeiro. Ahm, apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete pra todo mundo! Ah! Obrigada! Eu já volto com mais. Ah! Tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Roly. Ah! Acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Ah, não! Ai, falta pouco. É. E é bom ver que o reino não está repleto de sapos, de latina ou sei lá o quê. Sim. A Roly deve estar se comportando bem. Ah! Puxa vida! Tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Roly! Faça isso parar! Ah! Deriguizar, deriguizar! Parar, parar, parar! Que ótimo! Assim melhorou. Ah! Ah! Ah, espera aí! Cadê nosso sorvete? Ah! Nossa! Seis horas, hora de dormir Vou apagar a fogueira Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, Princesa Holly É verdade, não vá deitar se a fogueira acesa está E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está Mas que bobo! Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir Senhor Gnomo, o senhor tem que ir para casa Mas a gente está se divertindo Acampamento de duendes não é uma diversão A hora de dormir é às seis horas, não no meio da noite Uh, eu conheço uma música sobre o meio da noite Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim No meio da noite as estrelas vão brilhar Riqui-diqui-di Riqui-diqui-dibli Dubi-du-bi-du Dibli-dibli-di Todo mundo agora! Essa é a minha receita especial de bolinhos Leva farinha, mel, leite, chocolate e uma maçã E agora acrescentamos um ovo Que delícia! Mexemos um pouquinho Está bem! Splish, splash, splash, splash Deve ser a Holly Oi, Ben! Oi, Holly! Estou ajudando a minha mãe a fazer bolinhos Ah, eu posso ajudar? As fadas são boas fazedoras de bolinhos É claro, Holly Você pode ajudar a mexer É a minha parte preferida Espirrando e esparramando a massa do bolinho Eu prefiro mais mistura e menos sujeira Por favor Splish, splash, splash, splash Oh, Holly Que tal você mexer um pouquinho? Está bem, senhora duende Mexa muito bem, Holly Você podia espirrar um pouquinho mais, Holly Ah, ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto